Foram tantas coincidências Descobertas, confidências Foram tantas as canções Foram tantas coincidências Descobertas, confidências Foram tantas as canções Foram tantas aventuras Tantos medos e loucuras Foram tantas as razões Mas eu sei que o futuro Não é um caminho certo E sei também como manter Vocês por perto As horas que virão Carregarão as horas do passado A memória é a bagagem que eu levo Com vocês sempre ao meu lado Os dias que virão Carregarão os dias já vividos A lembrança é a história que eu canto Com vocês Sempre comigo Pra sempre amigos Pra sempre amigos Mas eu sei que o futuro Não é um caminho certo E sei também como manter Vocês por perto As horas que virão As horas que virão Carregarão as horas do passado A memória é a bagagem que eu levo Com vocês sempre ao meu lado Os dias que virão Os dias que virão Carregarão os dias já vividos A lembrança é a lembrança A lembrança é a história que eu canto Com vocês Com vocês Sempre comigo Pra sempre amigos Pra sempre amigos Sempre comigo Com vocês Com vocês Com vocês Com vocês E aí